O nosso Isitec, o Instituto Superior de Inovação e Tecnologia, a nossa Faculdade de Engenharia de Inovação, nós estamos já todos aprovados, tudo aprovado pelo MEC, tudo pronto para começar o nosso curso de graduação. E nós estamos iniciando cursos de pós-graduação, de extensão universitária, nós estamos iniciando cursos de real importância para os trabalhadores brasileiros e, em particular, do Estado de São Paulo. Nós estamos discutindo cursos que possam estar colocando no mercado, colocando profissionais voltados à indústria, voltado à empresa, voltado ao trabalho e, obviamente, com pós-graduação, doutorado, mestrado, não voltado à academia, e, sim, à indústria. Vamos fazer do nosso Isitec a referência na escola no Brasil. A nossa intenção é que nós tenhamos um curso de qualidade, de inovação e que busque, cada vez mais, colocar o profissional no mercado com capacidade, tecnologia e competência. Obrigado.